Fala galera do YouTube, beleza? Rodrigo Tu falando. Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz o tubo das águas fluviais aí da sua cidade. Primeiro a caçamba chega ali, derrama a brita aqui, a areia. Aí essas correntes vêm, joga aqui em cima nessa caixa. Nessa caixa, fica lá embaixo do misturador, essa peça aqui fica rodando. Aí essa outra peça ali, joga o cimento aqui dentro. Aqui ela vai misturar todinha, aí depois dessa aqui vai pra esteira. Vai pra esteira, cai na outra caixa na frente ali e joga nos bandrius. O bandriu é esse aqui, tá vendo? Aí ela cai aqui dentro, o concreto. Isso aqui fica vibrando. Aí quando ela termina de vibrar, essa talha aqui ela vem, passa e pega ela, riba. E leva lá pra frente, lá e coloca no terreiro. Ali tá feito os tubos de água fluvial da sua cidade. Aqui ó, é as telas, tá vendo? Isso aqui é as telas que colocam junto, colocam dentro aqui ó. Tá vendo? Elas são colocadas aqui dentro aqui ó. Essas telas aqui elas colocam aqui dentro, pra dar uma resistência ao tubo. Então é assim que é feito o tubo de água de esgoto da sua cidade. Tá vendo? Aí ó. Simples, rápido e fácil. Aqui ó, com a cremaça, tem empresa que eu trabalho. Lá na frente lá ó. Tá os tubos aí já feitos. Aí daí, eles ficam secando aí. Aliás, eles secam no meio do terreiro aqui ó. Tá vendo onde tá isso ali, tá vendo? Ele seca aí, daí os caminhões chegam aqui, encostam e vai e carregam com as empilhadeiras. E aí vai pras obras que tá sendo feitas aí. Tá vendo? Ali tá vibrando, tá vendo? Onde os meninos tá aqui, tá vibrando, ó. Tá fazendo um... Então é isso aí. Falou, tchau. Aí, esqueci de falar pra vocês, deixar o like aí ó. Se inscrever no canal. Comentar, compartilhar. Depois eu vou mostrar pra vocês outras coisas que fazem aqui na empresa também, viu? Não esquece de comentar, deixar o like aí, beleza? Falou galera, nóis. Tchau. Tchau.